Então, se a gente olhar para a máquina de Heron, aqui embaixo, o fogo aquecendo a água na caldeira, então, energia térmica, o calor no caso, tá? E isso vai produzir um outro tipo de energia, que é a energia mecânica, aqui em cima, quando começa, então, o movimento graças à força do vapor. Então, até então, o que existia era a locomotiva Maria Fumaça, nesse princípio de máquina a vapor. Quando chega em 1920, o motor a vapor passa a ser substituído pelo diesel, e aí a gente tem os trens, os trens funcionando agora não mais com vapor, mas sim com combustível diesel. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Cleito Feira dos Santos, sou professor de Física da Escola Estadual Santo Dias da Silva, e estou aqui para compartilhar com vocês algumas atividades que eu realizo com os meus alunos. Dentre elas, eu começo pelo Classroom, porque é onde eu concentro todas as atividades. Então, a partir daqui, nós temos um ponto único, onde todas essas atividades estão concentradas aqui, e isso tem facilitado bastante, porque o aluno fica perdido onde ele pode ou não encontrar essas atividades. Além disso, aqueles alunos que não têm o acesso ao Classroom, as atividades também estão disponibilizadas para a coordenação da escola, e os alunos que não têm acesso, portanto... Bom dia, meus queridos e amados alunos. Estou gravando esse vídeo para fazer uma atividade diferenciada com vocês. Espero que todos estejam bem, e sabemos que estamos passando por tempos difíceis, mas eu queria fazer uma atividade que fosse significativa e que mostrasse o quanto a literatura é à frente da sua época, o quanto a literatura dialoga com o seu tempo. Bom dia, turma do Sexto Ano E! Como é que vocês estão? Beleza? Beleza? Então, turma, tivemos uma semana aí cheia, né? A semana passada, planejamento na escola, esses dois dias agora os professores organizando, as notas do primeiro BIMES, então, ó, fiquem tranquilos. Eu sei que teve aluno que não conseguiu entregar todas as atividades online, mas lembre-se que nós tivemos atividades presenciais. Então, não há um motivo de vocês ficarem preocupados com menção desse BIMES, tá combinado? mal, mas esse segundo a gente tem que ficar um pouco mais ligado, combinado? Oi, pessoal, bom dia. Hoje a nossa aula vai ser a respeito da primeira geração modernista brasileira. Olá, pessoal. Hoje vamos falar sobre o Egito Antigo. Oi, meu nome é Raíssa Rodrigues Rocha, eu sou do Nono B, e o livro que eu quero falar é sobre o Não Se Apegue a Não, da Isabela Freire. Pessoal, boa tarde a todos, tudo bem com vocês? Sou o professor Mário Barros, professor de Sociologia da Escola de Tempo Integral Adelaide Rosa. Vou falar um pouquinho pra vocês sobre uma das atividades do segundo BIMES, mas antes disso vou falar um pouquinho como foi o primeiro BIMES para... Bom dia, pessoal. Só pra vocês lembrarem da minha cara, que faz tanto tempo que a gente não se encontra, então só pra lembrar que eu sou o professor Carlos de Tecnologia e Inovação. Vamos aí ver se a gente consegue interagir aí e ter um resultado legal de aprendizado, tá joia? Eu não vou desligar, mas vou virar aqui pro nosso trabalho, tá bom? Só pra vocês não esquecerem a minha cara. Oi, galera, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, em casa, se cuidando, higienização, máscaras e afins. Nada de bater perna no meio da rua, hein, galerinha? Bom, mas vamos lá pro que nos interessa. O nosso trabalho, eu tô aqui com o computador aberto no Classroom, nosso projeto de vida e a última atividade que eu postei pra que vocês realizassem. Vários me mandaram questionamentos, me mandaram perguntas sobre o que tinha que fazer, tá bom? Alguém leu as instruções que foram passadas? Porque eu coloquei lá bonitinho. Não, né? Ah, tá, tudo bem, tem problema, tá bom. Não, né? Ah, tá, tudo bem, tem problema, tá bom.